Oi, sou a Tati Brustelli, mas meu nome é Coma H, tá? E vamos falar hoje na série Quer Saber. Muita gente erra o meu nome. Muita gente erra o meu nome. Com fala fácil, que é sem H. Mas nada a escrever, tá aí. Meu dinheiro de pródigo, por favor, põe em H no meu nome. Fica mais fácil pra vocês me acharem nas redes sociais, tá? Olha, T-A-T-H-I é mais pincacélico nas redes sociais. Falar de novo, vou repetir. T-A-T-H-I é mais fácil pra vocês me acharem. Por favor. Agora eu vou contar um pouco o histórico do meu nome. Meu pai, Fernando, queria que me chamasse de Hortência, por causa da avó dele. A minha mãe não gostou, que era Patrícia, que na época era professora. Ela gostou mais do nome de Amanda. Papo vem, papo vai. A solução é o merro. Tatiana, com uma H sem H. Meu pai foi registrar meu nome. Quando eu tenho a minha irmã, Thelma era com uma H, ele colocou uma H. Mas a minha mãe é professora, é muito difícil de se inscrever e ela, como ela chegou, a minha mãe não gostou do que ele fez. Meu Deus. Bem, afinal, você não é meu nome mesmo. Com uma H. E ficou Tatiana, P.E. Castelli e Izeishi. Meu nome é Tati P.E. Castelli. Com uma H. Eu sou uma personagem do Maruço de Soja, do Jubi, da Tumana Mônica, que é a Tati, que faz um menino de Down. Mas a Tati não tem H no meu nome. Porque é T-A-T-I, porque é mais fácil de escrever. Ai, se eu chamasse, ele me dá as melhores ainda. Canilda, Florilda, Kika, Keka, Teca, Sofia, Gabi. Não gostaria de me chamar. Deodata, Odoveca, Márcia, Marcela, Lala, Bulur. As que é assim mesmo, né? Márcia me dá as melhores ainda. Manteiga ou Estrela. Estrela? Não sei. Ou Lua. De Lua. Parece no Céu. Adorei mais ainda. Ótimo. Márcia, perfeito. Lua. Tá. Devemos ser depois de todo o que eu falei. Perfeito de me chamar de Selenidade. Ou de Luleira. Ah, vou ver mais ainda. Não é, T-A-T-I. Não é perfeito. Mas, Tati Prisceli é meu nome. Não gosto muito. Ah, não deixe de curtir o meu Facebook como Tati Prisceli, mas é com Tati no T-A-T-H-I. Ah, vai conhecer também o meu Instagram. É com Tati Prisceli. Mas, Tati é com T-A-T-H-I. E também, o meu canal no YouTube, tem um like com Tati Prisceli, mas a foto tem uma bolinha. Como, é, como já falei com Tati Prisceli, é T-A-T-H-I. Beleza? Tati Prisceli. Tati Prisceli. Ah, e vocês? Qual o nome se daria para vocês? Qual o seu nome? Tati Prisceli. Tchau. Tchau.